Acabou o lançamento Obrigado Estamos de volta a casa Eu aqui com minha namorada Vai me ver jogar videogame como todo bom namorado faz É o que me resta Ah meu, tá difícil de encontrar aqui os meninos Tá tenso aqui amor Eu não posso morrer Preciso passar logo desta fase Matei, de novo Faltam mais quatro Ah meu Deus